E a gente vê a camada dele, ó. Bruno, tá vendo? Lindo, lindo, lindo. O Rogerinho nem tá aqui e tá falando. Ó pra você ver. Arrasou? Arrasou demais. Acho que eu nunca comi nada com esse sabor, chefe. Leve, né? É muito leve. E você sente exatamente cada coisa que tem aqui. Você sente no creme. Você sente o café. Tudo, tudo. Café, o chocolate. Aqui a bolachinha molhadinha. Ela não fica forte. Então as pessoas podem fazer em casa, porque isso fica demais. Ele dá o toque especial aqui. E o cupuaçu também não fica forte. É uma mistura que eu não imaginava. É brasileirão. Exatamente. Nossa, tá divino.